Vamos observar o que diz um genuíno doutor em quiropraxia americano sobre a formação do ICV. E o amor e a passion que eles têm para chiropractic é realmente incrível. E eu tenho até mesmo sido ajustado por um dos médicos aqui. E Pablo e Juliano, eles são um dos maiores chiropractic ajustes que eu tenho feito com. Eu me deixo feliz por um bom. Eu estou impressionado com o seu total de conhecimento. Um grande grupo de pessoas. Eu estou impressionado com o seu total de conhecimento.